Sabia que você pode assistir as nossas reações de animes, filmes, séries, leituras e muito mais lá no nosso site? Basta assinar que você terá acesso a todo o catálogo disponível. E se você não tem condições de assinar, a gente disponibiliza gratuitamente conforme for saindo aqui no canal do YouTube, Casal de Oni. É uma história real? Sei lá. O que acontece é quando o mundo te abandona. Quando você não tem roupa e tá congelado. Quando você não tem comida e tá morrendo. Da hora. Da hora nada. Triste. Não dá hora que é baseado em fatos reais. Eu gosto de filmes assim, baseados em fatos. 72. 72. 72. 72. Fominha Wendel A voz do Conor, Detroit E do Gohan E aí, Gaston, seus amigos, eu já convenci todos Todos eles? Sim, sim, só falta um Você é meu filho amado, disse Depois disso, vou Jesus para o deserto Ele ficou por 40 dias e 40 noites Sendo colocado à prova por Satanás Se você é o filho de Deus Que essas pedras virem pães para você comer Mas Jesus respondeu Não só de pão vive o homem Mas sim, de toda palavra Sai da boca de Deus Tomai e comei todos Porque esse é o meu corpo Oxi Amém Vai, cara Vem aqui Vem aqui Vem aqui Passa esse papel por baixo Você tá vendo? Obrigado Me desculpa Passa esse papel por baixo Passa esse papel por baixo Sim. Vem, vamo lá, vamo pegar outra. Vamo lá, ué. Para com essa parte de novo. Sério, você tá sempre com ela? Você não esquece isso. Não me deixa viajar com esses dois idiotas. Por favor. Vocês não vão me convencer com isso, Punch. Quer algum argumento pra te convencer? Vamo ver. Eu quero ir com você. Em dois meses você vai estar formado. Vai começar a trabalhar sem parar. Mas sou melhor advogado de Montevideo. A gente vai ter orgulho de você. Daqui é bonitinho. Gada. Experimenta. Cadê a Zuaifu? Bom. E tu falou que não gostava, não tomou. É por causa do nome Canela, não gosto de Canela. Ei, Dio. Tá vendo? Ai, olha. Vem cá, menino. Que bonitão. Ah, eu quero. 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 Geopolítico. Geopolítico. Santiago. Santiago. Que que você acha? Vamos lá. Partiu. Ó, aviãozão. Carrasco. Eita porra. Sabe nem dirigir. Ruim de volante, hein. Azuaifu chegando. As tchutchuca chegando. As tchutchuca chegando. Canessa. Roberto. Canessa. Alexis. Alexis Roni. Henrique Proteiro. Felipe. Maqui. Francisco. Abao. Ângel. Você se comporta bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um. Dois. Sorri. Três. Foi. Ó. De primeira aqui. Pelo que eu entendi. Eles meio que forjaram uma viagem clandestina. É isso? Tipo, porque aí eles estão no aeroporto. O certo é ir no avião do aeroporto. Só que eles estão em outra coisa. Pegaram os nomes em um papel aleatório. Não, não sei se é isso não, mas não entendi isso não. Ele tá indo pro Chile. Os moleque convenceu ele de ir pro Chile. Sim. Fez o clínico. Ele tá indo. Do Uruguai pro Chile. Porque não tá parecendo um voo normal. O filme nem começou direito. Vamos entender. . Hello. . Tá muito baixo, né? Baixo? Não, o avião da geleira. Ou as montanhas que são muito altas. Oxe, pode ficar em pé assim, andando no avião. Tá maluco. Quando o avião tá normal, sim. Fumando? Tá porra. Ah, tá errado. Tribulação. O avião. O avião. A cordilheira, né? É verdade que ela quer sugar cada um que tenta passar por cima dela? Sim. É verdade. Os ventos quentes do campo argentino batem contra o vento frio da montanha e produzem um efeito de sucção. Ah, para. Você tá me zoando? Não. Eu não tô zoando. É por isso que tem as turbulências. Mas a gente é mais esperto. Olha só. Essa é a cordilheira. A gente tem que ir daqui pra cá. Mas a rota não é uma linha reta. Imagina, não dá pra cruzar de qualquer jeito. A cordilheira é colossal. Por isso, a gente viaja até o sul em busca de um espaço mais baixo. A gente cruza e já no Chile é só virar para o norte em Curipó. E em 10 minutos a gente até ir sem Santiago. Ih. Afivele e os cintos. Arturzito. O cara é idiota. O cara é idiota. Um mapa. Mano, o avião tá se desfazendo no ar, velho. O que é isso? Tá louco? Não, me diz. Como é que eu vou pegar um avião depois disso? Pra nós ir pra... Mas nós já vimos vários tipos que acontecem isso. Eu sei, mas é recente. O que é isso? O que é que tá acontecendo? Me dá potência. Me dá potência. Me dá potência. Nossa, véi. Que loucura. Eu já teria me borrado todinho. Ele viu a luz. Cristo, Pai amado. Nossa. Caralho. Meu Deus do céu. Que pariu. O pior que retratou muito bem de como funciona um acidente de avião. Me lembrou premonição. Que eu acho que é exatamente assim. Quando ele dá o impacto final, as cadeiras vão tudo pra frente, um esmagando o outro. Cê é louco, mano. Principalmente quem não coloca o cinto. Não, mas as cadeiras que vai. Não tem nada a ver com o cinto. Eu sei, mas tinha gente ali que tava em pé. Que não tinha colocado o cinto. Ah, mas os que estavam em pé, eles foram levados pro ar. O ar foi embora. Nem lá dentro ficou. Gosma. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Caralho, mano Pesado, velho Tá porra Caraca Médico Nossa, no meio da nevasca, mano Nada que liga Nem tua luz Eu preciso que você me fale como o rádio funciona Vem, cadê o aberto? A gente quer uma montanha, somos usuários A gente quer uma montanha, alguém me escuta? Isso funciona ou não? Nem vai ser você O que? O que? Olha o olho Nossa, as últimas palavras do cara, mano A noite cai como uma emboscada Em poucos minutos, a temperatura caiu mais de 30 graus Nossa Barricada de mala pra se defender do frio Caraca, tá frio pra caralho mesmo, hein, mano Que isso Imagina a dor do frio Caraca, mano Pô, é pesado pra caramba, mano Congelou Puta merda, velho Tô sentindo sofrimento daqui E a gente reclamando Quando aqui bate 4 graus, 5 graus Celsius Põe no chão, hein E lá, menos 30 A gente tá vivo, Pancho Pancho Mateuzinho Obrigado pelo subir Pega as roupas de várias Das malas aí Junta tudo assim, né É mesmo Abre todas as malas Pega todas as roupas Eu faria isso Pode parecer o Cristo Figueiredo Aquecer os pulmões Ela vai fumar Aquecer os pulmões Nossa, foi gravado justamente no local do acidente Caraca Mais realista impossível, né Precisamos priorizar quem tá ferido Colocamos eles desse lado do avião Que é onde tá batendo o sol agora E vamos dar pra quem precisar O máximo de cuidado possível Primeira hora Planteiro Oi Tudo que você encontrar e achar que pode ser útil Coloca numa mala, tá E olha as bagagens pra ver se encontra comida Qualquer coisa, tá bom Vamos guardar tudo numa mala só Pegou uns mortos, faz o quê? A gente coloca eles aí Todos do mesmo lado Até que venha o resgate Ai, o nome de todo mundo Que morreu Meu Deus, tá diminuindo Meu Deus Meu Deus Foi em ordem decrescente Parou no 18 Bolachinha Bolachinha Resgate Rápido, hein Não Helicóptero, pô Vai ouvir muito Foi embora Nossa O certo é ter um sinalizador, mano É mesmo O certo é o avião Todo avião tem Deve ter aí Não sei dessa época, né Mas é o certo Todo avião tem um sinalizador Em caso de acidente Uma flare, tá ligado? Tipo uma flare Um kit De flare Mas se os sinalizadores Estiverem na bunda do avião É Que foi Acho que foi Foi jogado fora No meio do espaço No meio do ar Mas eu acho que fica lá Com o motorista O motorista Na cabine Era pra ficar na cabine O certo, né Eu acho que é o lugar Pausei rapidão Eu acho que é o lugar Onde os sobreviventes Iam primeiro A cabine do motorista Onde qualquer um que sobrevive Se tiver ainda junto Piloto Hã? Piloto Se tivesse junto As partes Não tivesse Jogado embora Mas eu acho que tem que pensar Tem que colocar sinalizador Eu acho que em cada Banco também Todo banco? Todo banco Mas aí é questão de segurança Porque Deve ter algum perigo De fogo Tá ligado? É, porque ele acende Uma faísca É, vai que entra Um idiota Dentro do avião, né Aí ele fala Vou ligar o sinalizador Aqui dentro Então, deve ter Um doido querendo se matar Questão de segurança Sei lá Hoje em dia Qualquer probleminha Nos aviões Todas as torres Por perto Já são avisadas Ah, então é tudo Interligados Dito Straut Não tem o mesmo Otimismo do Marcelo Mas é um homem Sensato E jamais iria Contra um capitão Mas ele não gosta Do que vê Um lugar onde viver É impossível Daqui os estranhos Somos nós Caralho Dia 3 Quantos dias Será que eles sobreviveram, mano? Vamos ver Ao longo da série Deixa eu ver Série? Filme Opa, Monk de Cris Salve, salve, meu mano Quanto tempo, véi? 21 meses Oh É Caralho Bastante Nossa, o olho Enxado Nossa, oi que tá me amando Eu só vou morrer ao mundo Tchau, vai A gente se vê na segunda Foi da mesma coisa Confira em mim Há quanto tempo a gente está aqui? Três dias Ninguém veio Estava multado O que? Mickey, agora que eu acabei de multar O que você falou? Nada Me dá isso Aqui, obrigado Dá água, hein Ah, eles vão escrever com mala? Com chão Tinha que ir fazer Passou longe, ó Nossa Será? Eu acho que não, hein Eu acho que não, hein O que aconteceu? Sabe o que eu comeria agora? Vinte e vinto do baralocena Vinte e vinto ganadense bem curto Viu uma milanesa no La Mascota? Tu Milanesa? Hum Acho que ficou assim por causa do óculos? Com certeza Mano, esse aí está inteirinho, você viu? Esse aí também A maioria Como é que teve gente que não saiu com nenhum arranhão, mano? Que estava com síntomas Ah, era quem estava no fundo Que não foi esmagada Na frente Toda hora passa a coisa Eu acho que não foi esmagada 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 Devagar, devagar Isso, cuidado com as pernas Aqui você vai ficar melhor Toda hora passa a coisa, mano Ninguém vê eles Dá uma agonia Você dá agonia pra nós Se você está assistindo Imagina quem estava lá O povo já até desistiu De pedir ajuda Não pode desistir não Aqui Com certeza Organizaram uma busca de alguma maneira Por zonas Ontem estavam aqui Vimos passarem por cima de nós Hoje escutamos, mas não vimos Devem estar buscando em outra zona Vocês estão procurando Porque não viram a gente Eles vão chegar Tem que ter fé Fé? Como assim fé? Nenhuma palavra sobre isso Com os mais novos Se não acaba com a esperança deles Vocês são os mais velhos aqui E tem uma responsabilidade O resgate vai chegar Desse jeito não vamos aguentar Quanto tempo a gente aguenta assim? Conhece a regra de três? Não Três minutos sem respirar Três dias sem beber água E três semanas sem comer Três semanas sem comer Se eu fico três dias sem comer Já morro de fome Aqui é muito pior Temperatura baixa nessa altitude Estamos consumindo três ou quatro vezes mais calorias O Roque me falou das baterias Me disse que estava na cauda do avião Pra mim A gente tem que ir ali mais pra cima Onde o avião bateu E ver se a gente encontra O tanto de gente que morreu Não tá descrito É Caraca, olha as engenhocas As engenhocas Se vir uma tempestade de neve aí já era Morre todo mundo Mano, ninguém tá protegido aí direito, véi Eu me enfiaria um tantão de roupa É que eu acho que eles não querem ficar pesados Que ninguém ia saber Quem eu era Ia enrolar aqui, ó Ia ficar só o olho assim pra fora Tá vindo alguma coisa Olha pro céu Nossa, se perderam Não, eles deixaram a trilha Mas a... O pó vai... Vou desfazer a trilha O vento O vento vai desfazer Ih, caralho A avalanche do nada Que azar Não, eles tão aí Só eles vão sobreviver É, então A avalanche vai pegar o avião lá A avalanche chega primeiro Não dá nem pra voltar e avisar Já são seis dias sem comer Não, voltaram Mas vai cair mais, ó Tem um... Mano, é muito grande, véi Você olha assim Não parece nada Mas é imenso, mano É tipo formiga, mano No meio do nada Você perde a perspectiva Do tamanho do bagulho, véi Você é doido, mano Comendo barro? Puxa, comendo terra Acho que tá escovando o dente Pedra Eu Tirando a casquinha do machucado Eu sempre fazia isso, véi Mentira Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O Kalidon se aproximou pra falar comigo E ele disse que o Nando tá ficando louco. Na noite passada ele se aproximou dele pra dizer que ele não... Que agonia da porra, mano. E que se precisasse, ele comeria os coços. Se precisar, eu como os corpos. Cê é louco. Mano, imagina, a pessoa não pensa direito, né? Não tem como. Só vai, mano. O que tiver na frente, vá, pô. Não dá pra escolher, não. Ou come ou não come. Ou come ou come, quer dizer. Eu acho que assim, não comer não é opção. Cê é doido, os caras comem até a pele. Marcelo. Eles não vêm. A gente tá morrendo de fogo. A gente tá definhando. Sete dias e sete noites sem comer. Nada. Se não comermos, vamos morrer. Comer o quê? Você tá louco, Roberto. E vai fazer todo mundo ficar louco também. Os corpos. Os corpos. Não tem razão. A gente tá falando de viver ou morrer, Marcelo. E se o resgate só aparecer daqui dois dias, o que a gente faz, Victor? Não aguardamos mais dois dias. Sabe o que acontece quando a gente fica sem comer por tanto tempo, Roberto? Enlouquece. É, não dá pra pensar não, mano. O que vai acontecer, Deus vai efetuar a gente. Deus, pois a gente nessa situação, ele vai compreender que a gente faz o possível para sobreviver. Deus não tem nada a ver com isso. Me desculpa, Marcelo. Quem trouxe a gente aqui foi a sorte. A má sorte. É só cara. As pessoas que amamos, Arthur. E como se corta um corpo? E quem teria coragem de fazer? Eu. Eu faço. Eu também. Eu não vou comer. A gente não pode fazer isso. Mano, sei lá, vem. A gente não vai ser preso se fizer isso. Seria como doação de órgãos, né? Que papo é isso pra ser uma doação de órgãos? Mano. Os caras já estão enlouquecendo, já, velho. A solução é um crime. A gente não pode sair assim. E simplesmente usar um corpo sem o consentimento. A gente não tem esse direito. Mas tá morto. Eu tenho medo de fazer tudo que eu puder pra sobreviver. Como que vai ter consentimento de morto, velho? Quem vai me tirar esse direito? Tá dilatando a pupila, hein, cara? Eu acho que a lei... A lei humana não funciona mais aí, não. É. O que funciona aí é a lei da floresta. Como tá no gelo, a carne não apodreceu, né? É. Eu acho que... Tô comendo cadarça, mané. Gente... Tô comendo cigarro. Eita porra. Xixi preto. O cara tá mijando Coca-Cola, mané. Emagreceu horrores. Mano, é tenso mesmo. Esse filme tá maluco, velho. Morreu. Cara, novo trauma desbloqueado. Andar de avião. Deus me livre. Dá pra entender nada, mané. Vinte anos. Vinte anos. Todo fechado por montanhas. E com um lago no fundo. O que vai descongelar assim que começar o degeno? Ah. Estamos todos muito bem. Nesse momento somos 27 vivos. Hoje morreu a irmã do Namboá. Estou com muita saudade. E constantemente peço a Deus que pelo menos me deixe ver vocês só mais um dia. Não consegue nem chorar. A lágrima não sai. Vai congela. É. Você é doido, velho. Eu sou um cemitério. Eu vou ficar aqui. É mesmo. Pra quem sobreviver vai ter um trauma eterno, velho. Tipo aqueles soldados de guerra que sobrevivem à guerra e ficam com os traumas permanentes. Isso é louco. Dia 9. Dia 9. Caraca. Mano, esse filme me lembrou saber qual. Teve um filme que a gente viu que era assim também de sobrevivência por vários dias em um lugar. Se eu morrer, eu autorizo vocês a se alimentarem do meu corpo. Qual que era, galera? Vocês lembram? Assim continua o vírus. Ah, teve autorização, hein? É. 127 horas? Foi, né? Eu também. Eu também dou a minha permissão. Não, mas acho que teve outro. Abre. Não, esse de 127 horas eu lembro. Eu tô tentando lembrar do outro. Deepwater Horizon. Acho que é isso aí. Desculpa. Desculpa, Marcelo. Desculpa, Marcelo. Desculpa, Marcelo. Desculpa, Marcelo. Desculpa. Amém. Amém. Olha que trilha boa. Essas trilhas arrepiam. Code? Code. Olha o Code. O cara tá surtando, mano. Olha. Ai, vai mostrar, velho. Os primos se responsabilizaram pelo trabalho mais difícil. Aquele que ninguém quer fazer. Desmembrar. Quem escolhe os corpos que vão ser cortados na parte traseira do avião. Longe da visão dos outros. Com esse sistema conseguem evitar que as pessoas malqueçam. com esse tamanho eu fui. Quer ver. Eu tô morrido. Eu tô morrendo. Eu estou morrendo. Não. Cuando me enxame... Isso é só. Nossa, agora que eles acharam o rádio. Conseguiu funcionar, ligou. Obrigada, Thiago. Valeu, mano. Se você quiser mais alto, precisa procurar um pedaço de cabo e amarrar ele com a cabeça, sei lá. Estou parando aí. Um pouco mais para a esquerda. Um pouquinho mais. Menos, um pouco, para a direita. Aí. Toma. O que é isso? Vai. Com a neve é mais fácil. Eu tô bem, Pancho. Vou aguentar, eu tô bem. Você precisa comer, irmã. Isso não tá certo, Pancho. O que houve? Morreu alguém? Acabou a esperança. Caraca. Puta, mano. Nossa. Meu Deus do céu. Não, mas não é pra menos, né, velho? Nossa. Mano, eu me mataria. Eu também, mano. Tipo, acabou a esperança total, velho. Nossa, tá arrepiando. Caraca. Caraca. Eu tava errado. Eu pedi pra vocês esperarem um resgate pra nada. Mas se eu puder pedir mais uma coisa, peço que vocês comam. A única coisa que resta pra gente é a nossa vida. E a gente tem que defendê-la acima de tudo. Será que ainda tem um mínimo de esperança, mano? De chance? O ruim é que se suicidar, mano. Não agrada a Deus, não. Achou? Achou algo. Corpo. Carinha lá. Não, é outro. É um amigo. Eu tô aqui, Gaston. É, o Gaston. Hum. Tudo novo, né? O pessoal aí. 20 anos. Caraca, olha isso. Meu Deus. Verdade. Verdade. E aí, quem foi? Gustavo e meus poucos. Eles foram sem nada. Ali em cima, a temperatura deve baixar uns 20 ou 30 graus. Eles vão varar a noite. O sol derreteu a neve e afundamos até os joelhos. Mal conseguimos avançar. A noite nos engoliu. Hum. Eita, caralho. Ai, meu Deus. Porra, mano. Que pesado, velho. Meu Deus. Você é louco, mano. Agoniante, vê. Caraca, mano. Como que sobreviveram, mano? Tá roxo. Tá roxo. Tá roxo. O olho. Ressecado. Quanto maior o esforço para sair. Mais a montanha de castiga. E caiu. Qual o esforço? Come. Fala, mano. Me fala o que você viu. Dente mole. Me fala. Somente montanhas de neve. Em todos os lados. Tanto quanto eu pude ver. É a única coisa que existe. E pro oeste. Deu pra ver alguma coisa atrás daquela parede de gelo? Não. Não dá pra ver. Lá atrás tá o chile. Você tem que ir lá. Mas você tem que comer, não? Senão você não vai chegar no chile. A noite é o pior, meu Deus. Você é louco. A noite é tenso. Oxê, ele ainda tá olhando pra carne. Mano, é difícil, velho, também comer. Carne humana, velho. Come. É peixe. Imagina. É, tem que usar a imaginação nesse momento. Eu também odeio carne de porco. Nossa. Pela primeira vez, penso na possibilidade. Cada vez mais real. De não voltar pra casa. Mas quando vejo o Nando, me dá esperança. O Nando treino é tudo que eu tinha como se deu de obsessão. Atrás dessa montanha de gelo estão os bares verdes do Chile. Mas subir essa parede é uma loucura. Mas eu vou com ele. Cinco dias com tempestade. Oxi. Quer saber, Vasco? Eu te respondo. Por que tua rima foi comprada? Por que você não levanta daí e sai pra dar uma caminhada? Os caras batalhando. Caraca. Poético. Poético. Por que estejamos nesse avião mortos de frio? Que sorte tem o Coco de ter seus pés aqui comigo. Mas Coco não vai se acostumando. Pois vamos voltar pro Uruguai onde estamos esperando. Boa. Vamos voltar pro Pessoa aí. Eu tô um pouco mais sentimental. Dia 13 de outubro é aniversário da minha mãe. E só uma coisa eu peço a Deus. Que venham nos socorrer. Pra essa festa eu não perder. É isso. Caramba, mano. Aqui tem muita gente decente. E tem outros que nem sabem pra onde é o Oriente. Muito menos quem é o presidente. Eu não tenho a situação intensa. Me dá vontade de sair correndo como um pulmão. Mas eu não posso sair daqui antes de escutar o mando reservado. Não rimou. Ele tentou. Ele tentou. Ele tentou. Ele é eu rimando. Eu sou assim rimando. Eu rimando. Que barulho é esse? É o vento? Meu Deus. Avalanche. Eita porra. Estão cavando. Nossa, imagina a dor. Morreu quase todo mundo enterrado. Oh, mano. Eles estavam... Oh, eles estavam felizes de boa, mano. Conversando nos últimos momentos. Ele estava tendo aquele alívio do sofrimento, velho. Mano, agora que não vai achar o avião meu. Olha lá, enterrou o avião todo. Nossa. Vamos lá. Caramba! Que doideira! Morreu! Ah, mano! De novo? De novo, já era Meu Deus do céu Nossa Onde eles estão? Do nada uma luz Onde eles estão? Do nada Dei do avião Eu tô vivo O Javier também Ele tá aqui comigo O Vasco Eu tô aqui Eu tô vivo Eu também tô vivo Sou Roberto Eu também tô vivo Eu sou um monte Pedro Algo Tá aqui Diego O Avinho afundou na neve Marcelo O que que é RCP? O que que é RCP? Que curioso Ressuscitação cardiopulmonar Caraca Caraca Estamos há 17 dias esperando um momento como esse Um instante de calma Um segundo de sossego Verdade Caraca Caraca Mané Muita coisa acontecendo Se entra a luz A gente não deve estar muito profundo Mas não deve estar muito profundo Quanto tempo acham que vamos ficar aqui? Não podemos sair até passar a tempestade. Essas trilhas de quebrar, hein? Dia 18 já. Tá, poxa. Vai fazer três semanas já. A câmera tá muito errada. Até agora, os Straunt conseguiram fazer com que a carne fosse só carne. Carne sem nome. Sem gosto. Mas nesse momento não era mais possível. E vocês? Não vão fazer nada? Ah, merda. Pra continuar tem que comer, né? Vixe. O que ele vai fazer, mano? Porque ele já morreu, né, irmão? Tá aí dentro. Tá aí dentro. Vamos lá. 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 Oh. Vamos lá. 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 Vasco, vamos lá. Vasco, vamos lá. 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 Vamos lá.